E aí DJ Russo, tamo especializando em assaltar o coração das garotas, caralho MC Magal e RGK, tamo pra lá de baguí da porra, vem queita porra Vida louca, 24 por 48 na boca, na quebrada só moleque liso que não marca a toca Especializando em assaltar o coração das garotas, caralho Vida louca, 24 por 48 na boca, na quebrada só moleque liso que não marca a toca Especializando em assaltar o coração das garotas, caralho Segue quando a madrugada chegar, moleque já vai desentocar O baile looks de cabine dupla e a audi manda me encomendar Trima de maldade tá no ar, se pra minha coroa só rezar Não sei se hoje ia votar, mas sei que isso nunca vai acabar Tô que faltou o pão de cada dia, corre correndo mano correria Na banca dos maloca é assim que se empateando Tô que faltou o pão de cada dia, corre correndo Tô que faltou o pão de cada dia, corre correndo Vida louca, 24 por 48 na boca, na quebrada só moleque liso que não marca a toca Vida louca, especializando em assaltar o coração das garotas, caralho Vida louca, 24 por 48 na boca, na quebrada só moleque liso que não marca a toca Vida louca, não especializando em assaltar o coração das garotas, caralho Vida louca, DJ Russo, MC Magal e RGK, venteita porra Vida louca é vida louca, não tem jeito Vida louca, 24 por 48 na boca, na quebrada só moleque liso que não marca a toca, não Vida louca, especializando em assaltar o coração das garotas, caralho Vida louca, 24 por 48 na boca, na quebrada só moleque liso que não marca a toca, especializando em assaltar o coração das garotas, caralho Vida louca, sei que quando a madrugada chegar os moleque já vai desentocar Uma e-look de cabelo e duplo, e uma áudio mandando encomendar O clima de maldade tá no ar, e se pra minha coroa só exar, eu não sei se hoje eu vou voltar, sei que isso nunca vai acabar E falta o pão de cada dia, corre correndo mano correria, bancados mais locais sem se patiar Vida louca é vida louca, não tem jeito Vida louca, 24 por 48 na boca, na quebrada só moleque liso que não marca a toca, não Especializando em assaltar o coração das garotas, caralho Vida louca, 24 por 48 na boca, na quebrada só moleque liso que não marca a toca, especializando em assaltar o coração das garotas, caralho Vida louca, é vida louca, não tem jeito Vida louca